Bom meus amigos, vou aqui compartilhar com vocês aqui esse defeito que apareceu nesse veículo após a remoção da caixa de mudanças, apareceu aqui mal funcionamento da suspensão. O motorista nos relatou aqui que após a remoção da caixa de mudança apareceu aí mal funcionamento da suspensão. Então, olhando aqui no equipamento raster, pessoal, nós vamos entrar aqui Scania P340 e vamos entrar na suspensão dele aqui, ó. Vai mostrar aqui o diagnóstico, o código de defeitos e tá aí, galera. Então, galera, assim como vocês podem observar aí, ó, a falha tá presente. Então, é um defeito que tá presente, tem que ser corrigido e a suspensão do veículo ali, ó. Tá nos mostrando aqui que mal funcionamento da suspensão. Tá ok? Visualizar aqui melhor. Mal funcionamento da suspensão. Nós vamos fazer alguns testes aqui e mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, o sensor do nível traseiro lado esquerdo, nós vamos desconectar ele aqui por dentro e fazer um teste com multímetro. Na escala de tensão, pessoal, observa ali, ó, na escala de tensão. Nós vamos medir aqui no conector, tá ok? No conector do sensor. E tá marcando zero. Ok? Nós vamos checar isso em outro Scania. Aqui, pessoal, com outro Scania do mesmo modelo, eu fiz a remoção do conector pra medir aqui a tensão. E nós observamos aqui que tá chegando 2.03 no multímetro aí, ó. Então, nós vamos verificar o chicote dele lá, você pode observar aí, ó. Nesse conector desse sensor, chegando tensão ali de 2.03, 04, 02 ali. Vamos checar o chicote lá. Estou aqui, pessoal, na parte de baixo do veículo, checando o chicote. Após essa remoção da caixa de mudanças, pra um reparo, e observando aqui, o chicote, né? Verificando o chicote do sensor do nível, verificamos aqui também que tem um chicote aqui, dessa válvula aqui, ó. E danificado o chicote, e aqui, pessoal, encontramos aqui o defeito, tá ok? O chicote aqui, ó. Chicote do sensor partido. Provavelmente ele teve um corte aqui, ó. Parou de funcionar o sensor. Por isso que tá dando lá falha na suspensão. Sem esse veículo, sem aquele sensor lá funcionar, a suspensão desse scanner não funciona. Então, antes da gente condenar o sensor aí, fazer a troca de um sensor, a gente checou a alimentação do chicote, não tava chegando a alimentação lá. E aí começamos a rastrear o chicote aqui dentro do chassi, encontramos aí esse corte aqui, ó. Chicote aí, danificado, pessoal. Vocês podem observar aí, ó. Tomou um corte. Cortando aí um fio, e chicote, é um chicote de duas vias, daquele sensor lá, de nível, lá do esquerdo. Tá ok? Um abraço a todos aí. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Compartilha aí com os parceiros. Se inscrevam no canal, pra receber as dicas aí, e novidades. Falou a todos.